A iluminação natural é super importante para o nosso bem-estar e também porque ajusta o nosso relógio biológico ou ciclo circadiano. Mas como nem sempre isso é possível, nós podemos usar a iluminação indireta, seja de abajur, luminária, lâmpadas dimerizáveis, criando esse equilíbrio entre sombra e luz. Porque se uma pessoa fica exposta durante muito tempo à luz fria, isso com certeza vai causar alguns desequilíbrios na energia dessa pessoa. Então nós precisamos acompanhar o decorrer do dia, as fases de sombra, luz, que acontecem na natureza. Quando nós trazemos isso para dentro de casa, nossa sensação de bem-estar é muito maior.